A cena se repete e com frequência. Na MA201, também conhecida como a Estrada de Ribamar, é constante ver motoristas utilizando os retornos irregulares e como consequência calçadas e meio-fio quebrados. No ano passado, a Secretaria de Infraestrutura do Estado realizou uma intervenção no trânsito da região. Todo o canteiro central foi restaurado e alguns retornos retirados, assim, obrigando os motoristas a fazerem os retornos de quadra. Mas as obras não agradaram e, segundo os motoristas, deixaram o trânsito ainda mais lento na avenida que já é estreita. Complicou demais, até porque nós sabemos que essa via da Estrada de Ribamar é muito movimentada e com isso o trânsito ficou bem complicado mesmo. Tem hora que fica engarrafamento, que sai daqui e vai até quase lá na Forquilha, tanto lá quanto voltando. Então, esse horário de pico, com 16 horas aqui, isso aqui está um inferno. De acordo com informações da Secretaria, no local foram realizados serviços de desobstrução de uma drenagem no quilômetro 1, além da intervenção na rotatória próxima ao posto de combustível. Foram prometidos a instalação de três retornos para melhorar o trânsito no local, sendo eles na altura da região da Maiobinha, outro no cruzamento da avenida Tancredo Neves com o MA 201 e o último nas proximidades da Vila Quiola. Enquanto isso, os retornos fechados seguem causando polêmica, não só para os motoristas, como também para os moradores da região. Fica lento o trânsito, é difícil chegar aqui agora, porque fica muito congestionado, né? E aí E aí